Eu já ia falar mal dos outros. Ia falar mal de quem? Adivinha, adivinha, adivinha. Do Regis. Não. Não sei, cara. Do Soldier. Ixi, meu Deus do céu. Agora eu já vi a dar de falar. Hora de quem mais. Fala, galerinha que assiste o meu canal. Tudo beleza com vocês? Pra quem me conhece, aqui quem fala é gratiano. Trazendo mais um vídeo pra vocês hoje aqui no Battle of Fills G4. Jogando aqui um modozinho Gunmaster pra quem... Ih, caralho, caralho, caralho. Pra quem sabe lá do CS, eu sempre gostei do modozinho Corrida Armada e o Gunmaster aqui no BF4. É o equivalente ao Gunmaster... É o Arm Racer lá no CS. Acabar aqui o kill. Opa, opa, opa. Mata, mata. Galera, eu estou aqui no TS com o senhor Starbuck. Então, se vocês escutarem a voz dele, obviamente eu vou avisar ele que está gravando. Mas se vocês escutarem a voz dele, ele não está jogando aqui comigo. Então não estranhe, beleza? Aquele abraço e vamos jogar! Starbuck está gravando, tá? E aí, caralho, caralho, caralho. Pode compartilhar o seu conhecimento conosco. Igualmente o Zero fez lá em Dirty Bomb. Sobre? Sei lá. Fala qualquer coisa aleatória aí. Já que você não está aqui no BF, né? Nem você, nem eu acho que ninguém vai ver. BF4, né? Já deu. Já deu, viu? Nossa. Foi aquele negócio. Eu perguntei lá na página. Porque eu estava sem ideia para gravar vídeo. Se alguém podia dar ideia. Ninguém deu. Vamos gravar uma... Corrida Armada, Gunmaster. No BF4. Já que no BF3 não tinha servidores. Eita! Morreram os servidores de Gunmaster no BF3? Só tinha um... Só tinha um servidor. No... No BF3. Para 16 pessoas. E... Não tinha ninguém. E se eu não me engano, era um servidor bem... Fuleiro. Longe. É, também. O jeito foi gravar BF4. Eu queria gravar BF3. Mas acho que eu vou acabar gravando BF3. Quando tiver todo mundo jogando lá. No... No metrôzinho. É... O Soldier é com a viadagem dele. Da audiência. É. O Zary estava falando da gente gravar GTA. Mas... Ah... Falta alguém, né? Um time. É. Para... Não, isso é para fazer... Raist. Aham. E se bem que para a gente... Caralho. Eu atirei uns 500 tiros no cara aqui. O cara não viu que eu estava atrás dele. Agora é meu amigo. Ok. Porque para a gente agora não adianta nem fazer outras missões. Mas... Tipo... Ou faz Raist, tá ligado? Para ganhar dinheiro. Ou faz... Funja não. Funja não. Funja da puta. É. Ah, fala sério, velho. É... Uma coisa que eu acho incrível é tipo... Eu até jogo bem, tá ligado? Aí eu começo a gravar... Tipo... Deu merda. Não. Tu não jogas bem. Sinto te dizer isso. Boa, Ristão. Acima gol centímetro. Estamos aqui para isso. Eu estava... Eu estava dizendo... O... O Tyrone. Ter o infantaria no... No Facebook é o mesmo que ter família no Facebook. Você passa vergonha do mesmo jeito. Se pá, é até pior. Não conheço muitas mães zoeiras. Ai, ai. Eu não vi o caminhão do ali, ó. Cara, na outra partida eu terminei em segundo. Nessa partida aqui eu já estou em... Em décimo... Lava-se-massa. Matei alguém. Finalmente. Cadê o cara que estava tendo a me derrubar? Não! Morri na faca. Morri na faca. Ah, não, velho. Passei um ano para sair da Desert Eagle e quando sai da Desert Eagle o cara me mata na faca. Ai eu volto ridiculamente para a Desert Eagle. Que eu vou ser sincero, mas essa Desert Eagle do BF4 é uma merda. Onde é isso? As... As Armored BF4 são muito mal balanceadas. A EK que eu diga. Ah, não. Mas pelo menos você perde só um kill, né? A EK que eu digo. Nem. Eu garanto que o mouse é extremamente pesado aí. Ah, não é desculpinha. Não. Não é desculpinha não. É... Até bom. Tô louco, o cara bugou, oi? O teu mouse tá com... qual peso adicional? Não tem não peso adicional não. Não, ele não regula o peso? Não. Não é mouse tão rico assim. Ai, ai levei tiro nas costas, levei tiro nas costas. Ué. O que? Meu mouse não deve não sair tão caro quanto o teu. O G500 é esse. Só que o meu não é esse. Sim, mas aí é que tá, o G402 ele tá ali na família do G400 e o G400S. No caso, pra ser comparado ao seu, teria que ser o G502. Caro pra caralho, mas ok. Não tão caro quanto o Razer, mas com qualidade melhor que a Razer. Se a Razer pensar em me patrocinar algum dia, eu acabei de queimar o cara. Alô Logitech, tô fazendo propaganda. Paga eu. Paga nós. Sim, eu quero mouse de novo. A única coisa da Logitech que eu não... Não é que eu não gostei, até gostei. O problema é que pra jogar é foda. Que? K270. Sem fio? É. Caralho. Essa agora foi bonita. O teclado sem fio da Logitech. Ou o cara tava vesgo, ou o netcode deu uma zoada legal nele agora. Porque o cara tava camperando com uma saiga 12k, tentando me matar e não conseguiu. Qu conversation! O cara vai vir bem vir bem. Confirma! Tu precis Вот dos números! Tu tens Gospel com posição de இரfon�ações. 1h. 1h via caveminsky... 1h viajar caminhos 1. Toda vez eu esqueço que a M4 é Burst O outro achou que isso aqui é CS Pra tá dando expand AD E matar o cara Normalmente Pelo menos ele não tá pulando e que não coelho No BF3 isso dava certo E era esse que ferrava o BF3 Ah lá O cara vivo O cara morto e dançando Ah o cara tirou Olha aí tô em primeiro Caralho O cara tirou meu killstreak de 10 Primeira vez eu faço um killstreak de 10 Bem vindo ao clube Finalmente Primeira vez mesmo Agora matar de L96 Como é que você me... Boa arma Uma boa arma No CS ela é perfeita Tá ligado que a L96 no... Não sei se você já jogou CS 1.6, 1.5 Mas fica curiosidade aí pra quem tá assistindo a L96 A1 é a ALP do CS Ah eu já joguei sim É a idade que tá pesando Nossa Agora Se eu não... Eita caralho O negócio quase cai em cima de mim aqui Mais uma curiosidade também pra quem quiser saber Mais uma curiosidade também pra quem quiser saber ALP significa... Arcteque Arcteque Weapon Policy Ai 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 Tô levando chumbo Tô levando chumbo Isso foi tão filme de policial anos 90 80 Eu ia matar aquele cara na faca, mas quando você vê que o cara tá correndo muito e você tem a chance de morrer, é até melhor não ir atrás, não tentar. Agora a queridinha do Starbuck. Qual? Block 18. Ai, como adoro ser cone. E por que, minha queridinha? Só joga com essa arma, mano. Ah. Caralho, mas essa arma no BF4 tá muito apelido. Puta que pariu. Ha, eu vi você aí. Isso, bota a cara aí. Serve de escuro. Boa. Ai. Morri pelas costas. Ah, tô em primeiro. Level 16. Agora, se aqui for igual o BF4, o CS, que a última arma pra matar é na faca. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai, vai. Vai tomar no cu. Geralmente, a faca é a última arma, viu? Bom trabalho. Espero que não seja. Não, não tô na faca, não. Mas tem um cara já que tá junto comigo. Gente, eu tô 32 barra 13. Acho que foi meu melhor KD em toda a história do BF. Que noob, hein? Que noob, hein? Até no TDM, se for mais baixo. Mais alto. Não. Pois é. Ah, esqueci. Tá baixo, viu? Seu KD mais alto é baixo. E a... Merda. Incluindo aí o TDM do BF3. Sim. Loser Scanners. Sim. Oxe, Loser Scanners... Acho que o cara já passou na minha... Velho, o cara já passou na minha frente. Putz. Cheguei tão perto de ganhar isso aqui. É, o cara ganhou. Fiquei em quarto. Isso que eu tava em segundo. É o seguinte. Então, vamos gravar um videozinho de TDM de BF3. Nochar. Bora. Já tô... Só lembrando aqui que tá gravando. Starbuck, dê o seu tchau aí pro pessoal. Beijo na bunda. Tchau. Beleza, galera. E esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou, dá like também. Acabou? Não, Starbuck. Peraí. Ah, poxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri